Olá meus amigos, uma boa tarde a todos vocês que acompanham o meu canal, aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e hoje eu estou aqui na cidade de Cambuí para apresentar para vocês esta propriedade de 6 mil metros com escritura registrada em cartório aqui na cidade de Cambuí aqui o terreno está todo demarcado, aquele pontinho branco ali é o limite do terreno, precisa ser feito a cerca já está tudo demarcado, esse daqui é um terreno com uma oferta especial, 6 mil metros com essa vista aqui privilegiada menos de 5 quilômetros da rodovia Fernão Dias aqui em Cambuí vai dar em média uns 10 a 15 minutos no máximo até o centro da cidade e no entanto nós temos duas opções de saída do lado esquerdo aqui você vai cair na MG 295 que está sendo asfaltada que liga a consolação a Cambuí então nós estamos aqui a 3 quilômetros dessa rodovia asfaltada e para cá nós estamos a 5 de Cambuí tá e o valor aqui gente é para vender mesmo 6 mil metros com escritura com essa topografia local privilegiado por 75 mil reais tá bom pessoal nós estamos aqui no final do terreno aqui é um terreno muito bem localizado com essa vista muito boa rede de celular móvel vivo que é o meu tá pegando 4G tranquilamente tá gente fibra ótica tá passando na porta a luz está próxima aqui como vocês podem ver tem um vizinho bem aqui embaixo ali tem uma rua vizinho tá do lado de baixo a luz aqui próximo né a água precisa furar um poço sem artesiano que vai gastar em média aí uns 6 mil reais aqui na nossa região para furar um poço que dá bastante de água tá e tem a vista lá para pedra de São Domingos ao dia hoje está limpinho nós conseguimos ver a pedra de São Domingos que é córrego do bom Jesus estamos a exatamente é uma hora e 50 minutos da cidade de São Paulo capital para apresentar esse terreno aqui para vocês que procuram canto na zona rural aqui de Cambuí tá e uma coisa muito importante que eu tenho que frisar para vocês é que esse terreno ele possui escritura registrada gente é isso mesmo porque foi feito o inventário passou para o herdeiro e registrou tudo certinho então consegue passar para o nome da pessoa que comprar essa propriedade tá bom tá tudo certinho é só aí passar a escritura beleza ó para vocês verem aqui a lateral de baixo desse terreno muito boa é um terreno que é a clive né vou mostrar aqui a parte baixa o acesso é muito bom a parte baixa aqui do terreno eu peguei e subi por ali ó as estaquinhas está ali eu vou ali para mostrar para vocês ali tem as outras né então a máquina tem que vir fazer um platô a fazer um grande lugar para fazer a casa que tem potencial essa propriedade está num preço bom gente se por ventura você tiver algum carro a gente pode estudar pegar o seu veículo como parte do pagamento e o restante em dinheiro tá é para vender mesmo rápido é oportunidade relâmpago gente oportunidade relâmpago 6 mil metros com escritura tudo demarcado certinho aqui ó ó a destaca aqui ó vem contornando a rua e foi feito tudo direitinho gente e aí sobe ó aqui possivelmente esse meio é para fazer a abertura da rua por aqui né faz abertura da rua e puxa a terra para baixo beleza meus amigos então não perca essa oportunidade são seis mil metros com escritura disponível para venda em por tempo determinado gente isso aqui vai vender muito rápido um liga para mim o ddd é 035 9 99 49 30 23 esse terreno aqui é pertinho da cidade você vai gostar de vir conhecer ele e vai vender rápido não consigo segurar terreno se não assinarmos o contrato tá o meu compromisso é transparência com você cliente então pode vir que o negócio é certo já vi a documentação peguei a matrícula do imóvel tá 100% documentado beleza é isso aí olha que a topografia é muito bom né pessoal tô te aguardando para nós fecharmos negócio aqui 6 mil metros com escritura 75 mil reais para vender mesmo tá bom Deus abençoe ative o sininho e se inscreva no meu canal e até a próxima